Eu quero aparecer junto com a Vivi, eu quero aparecer... Oi Vivi! Obrigada, querida! Se tem planos para viajar agora no final do ano, também também perguntar rapidamente sobre as declarações do Belo sobre ela no programa do Bianchi. Mas esse rapaz de onde é? Sabe o nome desse rapaz? É da RedeTV. Ah, não é RedeTV? RedeTV aqui no Shopping Car. Sônia Abrão, Viviane Araújo literalmente parou o shopping aqui no centro de São Paulo. Ela vai ter o presente no desfile de moda e conversou claro com a reportagem do A Tarde Sua. Falou sobre os preparativos para o final do ano, também está chegando o carnaval. Ela já está em fase, a gente escolher para o livro. Ela está com o Luiz, ela está tirando selfie com o Luiz da Outlet. Ela também comentou rapidamente a respeito das declarações que Belo deu... Ai Luiz, tirando selfie com a Vivi! Luiz da Outlet, aqui no Shopping Car. Juliano Fra. Deixando a Lavarca, gente. Deixa eu sair também porque a Viviane quer viajar. Jana... Olha, amiga, conseguimos gravar tudo. Hoje a gente está aqui no Shopping Car, né? Jana, quando vai ser o dia que nós vamos passar nas passarela? É uma passarela. Olha o Viviane na Uchi. Nós passamos todos os dias na passarela. A gente quer vento, né? 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 Ah, não. Modelo. A gente tem que virar modelo. Modelo. Pra poder ter esse... Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Agora vem você lutar com os canelos. Eu? Peraí. A Jana vai me gravar. Peraí. Vai, eu vou me gravar. Vou me gravar. Vou me gravar. Vou me gravar. Eu vou me gravar. Vou gravar. Porém, gente, vou gravar aqui no chão de cá também. Ela que dá tudo essas dicas maravilhosas aqui dentro do show. E hoje tá te ensinando. Olha só. Pra um canal dela, hein? Então tá só rindo. Dicas maravilhosas aqui dentro do chão. Ai, que linda. Vou mostrar pra vocês, tá? Caramba! Nossa! Viva lá! Mamacito! Hashtag! Muito obrigado! Quero, négano? Jogue a chuva, girl, para o céu Quero ver se ela já casa tiver Algo que você gostaria, quer É te dizer com você Liga a rua na chuva, não dá pra ver Ou no marido, não dá pra ver Estou esperando ansiosamente a Viviana Araújo Aparecer aqui nesse abete vermelho Obrigada, obrigada Olha a Janaína, olha a Janaína Cristina Costa, gente Olha o Lute, olha o Lute Olha o Lute, olha o Lute 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 A Natasha Foi Natasha Olha o Lute 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 E aí, tudo bem? Dá um chai pra mim! Shopping Cá! Itália! O desfile vai ser aqui Viviane Araújo está lá em cima Vai abrir o desfile Verda o desfile Não lá embsvous Eu vou tentar V strong tira Para muita니다 É que, assim, É todo o desfile Aí! Amém. 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 Dá tchau, dá tchau. Outlet. Outlet. Outlet aqui no shopping car. Começou o desfile. Tchau, dá tchau. Vamos ver. Falaram como é seu desfile. Vamos lá. Outlet. Evento hoje no shopping car. O que você gosta muito fácil. Jogue suas mãos para não ser para deixar de acalmar. A gente se mutianan. Quem querério? O que aneu? O que é seu que eu vou fazer tipo você? Jogue suas mãos para não ser. Para né ANYue? Uh, 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 uh. Uh, 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 uh A CIDADE NO BRASIL